Aquele que está feliz, diga amém, amém Aquele que está feliz, diga aleluia Aquele que está feliz, bate a palma sim Aquele que está feliz, diga amém, amém Com Jesus no coração a gente é feliz É feliz, com Jesus na condução, tudo é muito bom Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia Jesus é o motivo da nossa alegria Aquele que está feliz, diga amém, amém Aquele que está feliz, diga aleluia Aleluia Aquele que está feliz, bate a palma sim Aquele que está feliz, diga amém Com Jesus no coração a gente é feliz É feliz, com Jesus na condução, tudo é muito bom Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia Jesus é o motivo da nossa alegria Aquele que está feliz, com Jesus no coração a gente é feliz Aquele que está feliz, com Jesus na condução, tudo é muito bom Jesus é o motivo da nossa alegria Jesus é a alegria, euforia, companhia todo dia Jesus é o motivo da nossa alegria Jesus é o motivo da nossa alegria Jesus é o motivo da nossa alegria O que a maioria conhece O que a maioria conhece Ele fala do espírito de Deus que não está morto Ele está bem, vivo e está olhando para cada um de nós Então vamos entrar em espírito de adoração O meu Deus não está morto Nem pendurado no madeiro O meu Deus não é de franja Nem de bronze, nem de ferro O meu Deus está bem vivo Está olhando pra você O meu Deus quer acabar com esse sofrer Para ser abençoado Não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se ilude com essa vida O caminho é Jesus Levante agora e tome a sua cruz Jesus é o Rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o Rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Para ser abençoado Não precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se ilude com essa vida Não se ilude com essa vida O caminho é Jesus Levante agora e tome a sua cruz Jesus é o Rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o Rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Não existe outro Deus Não existe outro Deus Maior do que o meu O nome dele é Jesus O Rei da glória Jesus é o Rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Jesus é o Rei da glória Jesus é o Rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória Amém Isso eu deixo até para os nossos filhos aqui presentes Que só Ele é o Rei da glória Ele é o único que pode nos dar a vitória Em nome de Jesus Amém Com a glória